O demônio tem atuação na vida, tanto do incrédulo quanto do crente. Do incrédulo, tenho certeza que ninguém tinha dúvida. Mas tem atuação na vida da pessoa cristã, dentro da mente, atua, a mente engana, chega, possui. Isso se repete o tempo todo. A maior parte das pessoas que vivem derrotadas, elas são vítimas de demônios. E que não experimentam grandes vitórias, são vítimas de demônios. Porque elas não conseguem, principalmente demônios de incredulidade. Uma das coisas que Jesus repreendia, reiteradas às vezes na vida dos discípulos, eram os demônios da incredulidade. Quando ele disse assim, por que só estão incrédulos? Ele estava repreendendo demônios da mente. Porque a incredulidade, ela não tem origem somente na alma humana, ela tem origem na oposição demoníaca. Existem demônios que operam a incredulidade. Você não pode simplesmente ativar a fé se você não remove da sua mente e da sua atmosfera os espíritos demoníacos. Observe, por exemplo, quantas vezes você está se movendo. E aqui vamos transmitir isso para o lado mais prático. Você está se movendo, por exemplo, por um negócio. Você está focado em algo que você está fazendo. E esse passo requer de várias ações. É um passo que requer uma certa quantidade de milagres. para dar certo. Coisas que dêem certo. Não é só uma ação rápida. E perceba como, quando você vai começar esse projeto, começa a vir desânimo. Alguém lhe fala mal do seu projeto? Ou do passo que você vai dar? Dúvidas começam a vir na mente? A primeira coisa que a pessoa imagina é que tudo isso é normal. Bom, não é normal. Não é normal. Você tem que entender que não é normal. Normal seria você, como filho de Deus, normal seria porque você não pertence mais ao reino das trevas. Normal, isso é para o reino das trevas, porque no reino das trevas estão em trevas. Se você pertence ao reino da luz, normal seria que quando você começa algo, o positivo te abraçasse, o ánimo te abraçasse, a força te abraçasse, os anjos te abraçasse. Bom, mas quando você vai dar esse passo, parece que as trevas vêm sobre ti. E, de fato, bem. De fato, bem. Porque esse é o papel delas. Robar, matar, destruir. Destruir a tua vida. Agora, quando você identifica esse tipo de ações na tua mente, no teu corpo, você precisa automaticamente começar a contra-atacar. Agora, uma das coisas que você tem que identificar quando está no meio de uma batalha de ação, preste bem atenção, que eu vou te ensinar agora. quando você está, digamos, digamos que você vai fazer um investimento e comprar algo, comprar uma casa, sei lá, você vai dar um passo de fé, é um negócio. E as coisas começam a andar errado. Começa a se mover. E você não vai, as coisas começam a andar como que numa nuvem. e dá errado aqui, mas você vai, porque como você está acostumado a resolver problema, você vai na garra. Você esquece que é crente. A primeira coisa que vai acontecer é você esquecer de orar. Esquecer que você é cristão, que você é um servo de Deus. E vai resolvendo o problema. Vai dando os teus passos, vai fazendo as coisas humanamente. Bom, o primeiro espírito que está trabalhando em você se chama espírito de distração. Ele está te distraindo, tirando foco. Porque a primeira coisa que você deveria fazer ao dar o primeiro passo é amarrar todos os espíritos imundos que estão te sendo obstáculos. Então, você amarra esses espíritos ali imundos que te apareceram. Você recheita até a tua mente ficar com clareza de novo. nota que toda vez que você entra para fazer algo, você fica no estado ah, eu não estou bem certo de que era isso que eu queria. Você já notou isso? Bom, isso se chama espírito de dúvida. primeiro te atacou um espírito confuso de distração. Agora te atacou um de dúvida. Você tem que ir identificando esses espíritos e amarrando em nome de Jesus e expulsando da tua vida. e eu te recomendo que você faça isso sempre em pé com a palavra na mão abrindo e orando e lendo a palavra principalmente alguns salvos. Declarando a palavra. Você vai declarando a palavra. Às vezes Jesus pega um salvo e o Senhor Deus de Deus das vinganças Deus das vinganças resplandece exaltante os filhos da terra dá o pago aos soberbos e vou declarando e vou orando e vou declarando a palavra até que até que os céus fiquem abertos. Até que a imuná esteja aqui. A fé que abre os céus. e que as coisas comecem a a dar certo e vão dar certo. Sim. Aposto. O Senhor acabou de me descrever. Cara, eu estou aqui apavorada. O Senhor sabe que eu falei ontem do terreno aquele que eu estou cara, tu acabou de me escrever me descrever. Muito louco. Não, tudo que o Senhor falou que eu passei as dúvidas e as incertezas ali no processo sabe incrível. Ah, meu Deus. Mas isso é com todos. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui desde vontade estamos também passando por algo parecido. Sim. com muitas decisões. Sim. Mas se eu perguntar toda vez que vocês vão avançar isso vai acontecer. Sempre. Isso é praxe. Isso é praxe a vida toda com todos que são cristãos e querem empreender e querem avançar. Mas você não se preocupe porque essa é a primeira linha de frente. Essa é essa é a linha digamos assim esse quando o inferno ativa a cortinha de fumaça. Esse é o primeiro ataque. Esse não é o ataque forte ainda. Entendeu? Mas esse é o primeiro que você tem que identificar porque senão você não passa desse. A maior parte das pessoas perde as batalhas porque não passa dessa linha. É.